E chegou ao Netflix o filme Até o Último Homem. O longa é baseado na história real de Desmond Doss, o primeiro objetor a receber a medalha de honra do Congresso. Objetor é alguém que reivindica o direito de recusar o serviço militar. Doss foi um médico do exército dos Estados Unidos que serviu na Segunda Guerra Mundial durante a Batalha de Okinawa e se recusou a matar. O presidente Truman lhe concedeu a medalha de honra por salvar tantas vidas. E olha essa, a Netflix confirmou a Segunda Temporada de 13 Reasons Why. Segundo o roteirista Brian York, a série ainda não está finalizada. O roteirista também informou que, na Segunda Temporada, a trama seguirá outros rumos. Vamos de spoiler, então? Olha só, haverá um narrador, mas não será Hannah. Chega de fitas, né? A Segunda Temporada vai explorar como os meninos são criados para virarem homens e como as meninas são tratadas na nossa cultura e o que podemos melhorar nos dois casos. Vamos continuar vendo a personagem de Jéssica tentando se recuperar e seguir a vida de uma maneira normal. Agora me responde aí, o que é que você está esperando da nova temporada? 13 Reasons Why is about Hannah Baker, who commits suicide in high school. And she lays tapes behind for the people that have something to do with her death. It's Hannah. Don't adjust your whatever device you're hearing this on. She made them to be delivered to each person. And whenever they're done listening to all 13 tapes, they pass them on to the next person. And while Clay is listening, he doesn't know where he's going to come in. Every time he's about to start a tape, he fears that it's going to be his. Hannah wanted to be done like this. How do you know? E depois do sucesso de 3%, a Netflix volta a produzir outra série brasileira, Mecanismo. Com a criação de José Padilha de Narcos e Tropa de Elite, a série conta no elenco com Celton Melo, num papel de um delegado aposentado da Polícia Federal. A série é livremente inspirada nas investigações sobre as denúncias de corrupção em empresas de petróleo e construção no Brasil. A primeira temporada terá 8 episódios e será gravada em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. O Mecanismo estreia em mais de 190 países no ano que vem. Brasileiro tem ideia boa igual o americano, entendeu? Se for bem feito, se for bem feito, se investir, meu, fica um sucesso. Vai ficar um sucesso aqui, vai ficar sensacional. Agora me responde aí, você sabe qual é a melhor série de super-heróis do Netflix? Segundo o IMDB, que é o maior site do mundo sobre cinema e produções televisivas, onde os seus usuários e críticos dão notas para o que andam assistindo, Demolidor é a série mais bem avaliada presente no Netflix. Nas suas duas temporadas, vemos a história de Matt Murdock, um homem que perdeu a visão ainda quando criança após um acidente e que vai desenvolvendo os sentidos, principalmente a audição e a localização sensorial e espacial. Depois de adulto, ele resolve então combater o crime nas ruas de Hell's Kitchen como Demolidor. A série realmente impressiona por sua produção. Tá com dúvida? Então olha essa cena aí, ó. Gravadas sem cortes, cheias de ação, movimentos coreografados e, lógico, muito quebra-quebra. Não, 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 não. O próximo bloco tem dicas de filme, música e uma entrevista com a youtuber Luciana Pérez do canal No Pérez. Se eu fosse você, não saia daí. E aí E aí